Eu vou ter que fazer runa, né, dominação. O Goku, o famoso Endobizerra, ele mandou a gente fazer eletrocultar. Colocar impacto repentino ele fala, né, no vídeo do campeão ele fala. Escolha runas de dominação como eletrocultar e impacto repentino e fatia os inimigos em qualquer lugar. Uma pitada de feitiçaria para caminhar sobre as águas e celeridade permitindo que você se movimente livremente no mapa e transforme o rio num cemitério. Sentinela Zumbi seria interessante, mas como eu sou ataque globocular, velocidade forte de combate é interessante. A redução de tempo de recarga permanente é ultimate também é bacana. Vou de velocidade. E feitiçaria, né, para a gente ser mais agressivo. Celeridade, eu já vou ter velocidade. Primeira habilidade, primeira habilidade não, eu vou de tempestade crescente. Sem ghost, hein, galera, do outro lado. Por favor, jogue limpo. Eu vou dar umas aulas com o meu bike rosa. Não, primeiramente, vamos ver aqui as coisas do bike, né. Control 1. Ué, cadê, cadê? Ih, perdeu a carteira, perdeu a chave. Perdeu. Cadê, cadê a chave, cadê a carteira? Tá vazando. Ih, morreu. Ué, ele morre. Aí, pareceu Chaves contra o Piripaque, né, mano? Piripaque do Chaves é o Control 1 dele. Control 2. Eita. Pô, a dublagem dele tá mó bonita. Olha só, o seu nome está no manifesto. Control 3. É a dança dele. Ah, é do... Não, isso aqui é dos caras do... Black alguma coisa lá, dos malucos do... Como é que é o nome? Os caras que jogam... Ah, é aquele jogo, o Rugby. É dos malucos lá, o Blacks, não é? Nossa, louco. Errou. Errou. Não é de mim não, maluco. Pô, ainda peguei uma lane com o Caitlyn. Que é mais complicada pra qualquer assassino jogar. Porque ela ataca de muito longe. Vamos ver, então. O esquema dele, então, é tipo, invisibilidade com o W. Chega, E, atordoa, Q, puxa pra trás. Só vê se acerta. Calma, né, mano? Ô, tô cego de um olho. Não é assim. Errou. O problema é que esse Q não passa pelos Minions. Não é tão fácil de acertar. Fica a dica aí pra vocês que estão jogando de Park. Ou eu sou ruim mesmo. Ih, aí, morreu. Errou. Puxei. Torci o farm pra você. Pode farmar aí. Essa vida... A minha vida só recupera. A minha vida perdida só recupera quando eu saio da visão dos adversários, né? Eu vou sair da visão agora, ó. Recuperou. Beleza. Tipo, ele precisa... Você precisa de um... De algo... Não vale a pena puxar um tankente. O Pyke... É, o Pyke tem esse problema. Qualquer tipo de assassino não é tão bom contra campeões milis. Tipo, um Alistar, um tankente, um Brown. Qualquer assassino não é tão bom contra esse tipo de campeão. Então, já deu pra perceber que se você quiser jogar de Pyke, a ideia é você tentar escolher contra campeões mais frágeis. Tipo, ah, sei lá, vou jogar contra uma Nami. Jogar contra uma Janna. Jogar contra uma Lulu. Sabe, vou jogar contra um Bardo. Contra um Hakan. Acho que ele funciona bem. Agora, contra campeões Alistar, tankente, Brown. Essas coisas, eu não acredito que ele vai ser uma boa opção. Não vai ser a melhor opção, no caso, né? Ele vai funcionar. Sempre funciona. Esperou o level 6 pra gente dar esse a win. Ah, não. Contra a Sona, qualquer coisa é boa, né? A Sona é um Minion. Ah, moleque! Respeita o Pyke! É assim que se causa dano. Falou Vai, mata aí, mata que eu deixo você Que isso Ah, mano, já virei mono Descobri meu campeão Hum, peguei Cadê? Cadê? Mate lane? Cadê os caras? Hum Quem nós vamos, quem nós vamos, FBK Só escolhe um Ah, ele tirou ela Que isso, FBK? Tá doidão Sai da visão dela, recupera a vida Hum, almost Hum, pegou Aí, morri Ah, não, tomei o kit da torre Recupera a vida Ah Que mentira, cara Nossa, eu sou muito ruim de Pyke O que? Que? Ah, ele desviou do meu ult Ah, ele desviou do meu ult, velho Não, não, não Ele desviou Eu ia pegar o reset Ia pegar o ouro Falou, valeu Hum, filha da mãe Errou Ah Pode dar KS no Pyke, gente Eu dou o ouro pra você Deixa eu pegar a kill Ganha mais ouro eu Mais ouro você Galera, deixem o Pyke Pegar a kill com o ult Os dois ganham mais ouro É só deixar Ele é bem frágil Tô com bastante cuidado Porque ele é bem frágil Nesse quesito Não pode andar com ele Por aí De qualquer jeito Ele é muito forte, velho Ele causa muito dano E tem um stun muito forte Meu Deus Que flash bom E tem um stun E tem um stun E tem um stun E tem ump Estou sem reação. O Lissi jogou mó bem, velho. Sem reações. Mas eu sou meio Pyke ainda, calma. Chegando aí. Vamos matar esse Lissi. Nossa, vou matar esse Lissi muito fácil. Falou, valeu. Você viu? Eu dei um item para a Vaia. Esse item chama Sua Parte. Ela ganhou 300 de ouro por eu ter pego a kill. Muito boa. Aí, fiz besteira. Ah, eu sou um Lissi. Tá morta a Zaya. Desculpa aí. Ah, o peixinho, mano. Virou uma isca. Ah! Ah! Hum, errei o ult. Tá bom. Tá bom. Botei para respeitar. Mostrei como que funcionam os resets. Vai pulando, gente. Pum. Shabum. Mano, esse funaco é muito bonito. É muito da hora. Hum, eu amou bem. Vem cá que eu vou te pegar. Vem cá. Bora em direção à base. Funciona! Ah, eu vou morrer. Mano, dá para carregar o quê? Dá um flash no meio do ar. E aí dá o quê? Você viu como funciona? Que play maravilhosa. Deu errado. Mas só é bonita. Vem voltar, né? Ah, errei, cara. Não é fácil de acertar o ult dele. E aí, agora eu caessei. Ah, errei. E aí, eu caí. Mano, que da hora de jogar de Pyke, velho. Eu quero jogar de novo agora. Eu vou fazer outra build para ele. E aí Tem lama no copo, mano Tem lama no copo